Quando uma pessoa é cínica, faz alguma coisa assim muito reprovável, abominável, condenável, uma coisa que não se justifica, inqualificável, uma coisa torpe, soez. O que a gente pode dizer para essa pessoa cínica, que fez alguma coisa soez, ou seja, abominável, condenável? O que a gente pode dizer? Eu tenho algumas alternativas. Deus nos livre. Caramba, que vergonha. Agora, rua com, lá de retro, vésperi, não apoiado, vasfavas, apagê, cebolório. Já pensou você dizendo assim para essa pessoa? Cebolório. Põe-se na rua. Bom, prole, faça. Ou, some-te. Ah, seria bom dizer para essa pessoa cínica, some-te da minha vida. Infelizmente, há muitas pessoas assim, principalmente nos dias de hoje. Tanta gente cínica, que faz coisas condenáveis, inqualificáveis, coisas torpes. Essa pessoa é sonhas. A gente poderia também dizer, simplesmente, fique bem, bem longe de mim. É hoje? É hoje? Tchau